Maria passa a frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sobre sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance e tu tens poderes para isso. Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios e rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa na frente e de todos os detalhes, cuida, protege e ajuda os seus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas do caminho. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando e ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado e te enrocado. Só tu, como o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Que assim seja. Amém. Juliane Carine da Cruz Cordeiro Música 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 Música